Procurando o quê? Enfim, alcancei meu objetivo, o astrium, usado pelo sábio Zepho milênios atrás. Mas... eu tenho em minhas mãos um pedaço da história galáctica. Nunca vou conseguir agradecer o Tarfo direito. Sabe o que isso significa, meu amigo? Não precisamos voltar a Datomir. As sombras obscureceram as tentativas de encontrar o astrium na tumba de Kujet, mas a força... A força concedeu-nos um novo caminho. A tumba de Kujet. Estão despois... Estão despois... Estão despois... Tchau, tchau. Não! Eu te achei de novo. Chega de maltratar esse mundo. Não sei o que fez a segunda irmã pensar que você era tão importante. Ela gosta de souvenirs, mas... Não estou nisso pelas memórias. E francamente, você não vale o meu tempo. Então vamos resolver isso. Vem aqui, luta! Não vai rolar! Não vai rolar! Ajuda aqui, B.B. Vamos lutar ou o quê? Não dá mal pra escória. E que tal pra um Jedi? E qual a diferença? Estimulante, B.B. Não esqueça, estamos quase acabando. Nenhum trem vai te salvar agora. Nem se quer atravessor velho. Preciso de ajuda. Posso esperar. Aqui, B.B. Aqui, B.B. Aqui, B.B. Um ponto pra mim. Aqui, B.B. Aqui, B.B. Aqui, B.B. Aqui, B.B. Aqui, B.B. Aqui, B.B. O som foi bonito, você não acha? Tá com medo de se queimar? Preciso de ajuda. Você não vai vencer. Me dá um estimulante, BD. Aqui, BD. Aqui, BD. Agora, o medo toma conta. Gosto disso. Você vai morrer como um rato que é. Aqui, BD. Não segura o trânsito. Um ponto pra mim. 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 Um... 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 Tchau! Essa é a sua última luta! Não segura o tranco? Nem sequer atravessou a pele! Não esquenta! Estamos quase acabando! Joga um aíbe dele! Joga um estimulante! Você é bem rápido, né? Outro estimulante! Tá com medo de se queimar? A segunda vai adorar! Vamos lutar ou o quê? Eu quero a dor! Um ponto pra mim! P.D., estimulante! Tá com medo de se queimar? Você é bem rápido, né? Eu nem notei. Ficando tonto? Agora, PD! Ficando tonto? Agora, PD! Tá com medo de se queimar? O som foi bonito, você não acha? Hora de achar os outros! Tchau! 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 Ainda não acabou! Não desiste ainda! Ah, não! BD, aqui! Essa é a sua última luta! Quase senti isso! Um ponto pra mim! Me dá um estimulante, BD! Tá seguro atrás desse sabre? Ah! 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 Ajuda aqui, BD! Não vai rolar! Ah! Ah! Qual é o problema? Você tá inseguro? Não vai demorar! Eu nem não sei! Ajuda, BD! Ah! Ah! Tá gostando disso? Me dá um estimulante, BD! Vai! Ah! 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 A segunda vai adorar. 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 Agora, bebê! Você não vai vencer essa! Que rápido! Estimulante, bebê! Ficando frustrado? Me ajuda, bebê! Ah, não desiste ainda! Ficando! 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 Tá com medo de se queimar? Ah, não! Eu quero a dor! Mais fácil do que eu pensei. Tchau, tchau. Essa é a sua última luta. Eu teria medo de mim também. Eu nem notei. O som foi bonito, você não acha? Aqui! Lento demais! Joga um AIB desse! É o melhor que pode fazer? Qual é o problema? Você tá inseguro? Outro estimulante. Não segura o tranco? Eu não sou? Não segura o tranco. E aí, BD! Estimulante! Um ponto pra mim! Hora de achar os outros.